Ai meu Deus, guarda o tubarão, eu estou em perigo Ai não, eu não vou deixar esses tubarões nos pegarem, eu vou pegar e vou bater na cabeça Vem cá que eu vou te dar uma sacada Eu vou ter que dar um jeito de fugir, gritar pra alguém, alguém me ajude Ai meu Deus, a mulher ruta tá em apuros Galera, alguém me ajuda, por favor gente Alguém me ajuda, tia, calma tia, eu preciso de alguma forma pra ir até ali Eu acho que eu vou pegar um quadriciclo Ai meu Deus, calma ela caia, eu já tô indo Ai meu Deus, vem aqui cara, dois quadriciclos, eu vou ter que pegar ele pra pegar a mulher ruta Ai esse é o salva-vidas, eu vou pegar o quadriciclo emprestado Eita, pega, mulher ruta, eu tô indo te salvar, princesa Uau, quase que eu te atropelei, danada Aqui, 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 bebê ruta, eu tô sofrendo, me ajuda Tenta subir no meu quadriciclo, tenta Vamos lá cara, sai daí galera Mulher Hulk, você tá bem mulher Hulk Ai, eu tô um pouco abaixada garoto A gente tem que encontrar o meu papai, eu estou muito triste que ele sumiu Calma garoto, ele ficou dentro do avião, eu acho que ele morreu Não fala isso, por favor, ele não pode ter morrido gente, deixa o seu like pra eu contar o papai Tia, tia, olha só, tem alguém aqui tia É o seu pai garoto Não, meu papai, ele tá morto, cara, ele tá morto, cara Calma, 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 levanta, levanta Ai, não tá dando certo Eu não tô acreditando que ele morreu É o bebê aroma, haha, nem feito, os meus catongas mataram o seu pai Tia, pega ele, ele tá correndo, tia Não, foi ele que fez tudo isso, aranha, bebê Ei, tubarão rei, sai daqui, mata ele, tia, pega ele Boa, tia, pega tudo aqui, vagabundo, toma aqui seu lazareto Toma, toma, seu cúmplice do da cunha Toma Monstro Nossa, eu vou gravar aqui porque nós tivemos um jet skinner Essa vai pro X-Racing, galera Ai, legal, dá pra gente ver a live do Luzoca com ele depois, tia? Sim, sim, sim Tia, mas e agora que meu pai morreu? O que a gente vai fazer? Eu sei, tem uma injeção bem pontiaguda que a gente pode... Hum, olha lá, olha lá, tia, mas a gente tinha que arrumar alguma forma de derrotar os tubarões Porque eu tenho que me vingar desses tubarões malvados que estão no mar de Salvador Eu já tive uma ideia, garoto, a gente pode pegar o sangue daquele tubarão Hulk A gente descobre um veneno e bota no esgoto que vai ser o tempo pra todo o mar Yeah, 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 vamos fazer isso Sim Mal sabe esse garoto que eu mesma que matei o Homem-Aranha Porque eu peguei ele me traindo com a Arlequina E agora ele virou comida de tubarão Ai, socorro, eu tô presa, quem fez isso comigo? Ai, eu não posso cair, eu não posso cair Ai, minha aranha, me ajude Tia, olha ali na frente, a Arlequina, coitada, salva ela, tia, salva ela Salva ela? É, Arlequina... Ai, Arlequina, caia Você explodiu, Arlequina, isso aqui tudo vai cair Tia, você ficou maluca, tia A gente tem que encontrar a vacina para salvar o papai logo antes Eu já falei que a vacina não existe, garoto Eu já falei isso pra você? Ué, mas você tinha dito que a vacina existia Garoto, presta atenção no que eu vou falar agora Não tem vacina, não tem A única coisa que tem é esse porrete Eu vou fugir daqui A mulher ficou maluca, eu vou te perseguir, sua vaca Volta aqui Meu Deus, meu Deus, a mulher que matou o meu papai Agora caiu a ficha Eu vou te pegar com o meu carro, sua cróia, ovelha Nunca Volta aqui, mulher Hulk Ai, meu Deus do céu Não posso deixá-la fugir Mulher no volante, perigo constante Droga Eu perdi ela de vista, cara Uhul Aqui na frente do hospital do Grey's Anatomy Agora eu vou trabalhar como uma cirurgiã e ninguém vai saber que eu tô aqui Porque eu vou criar Ah, meu telefone Deixa eu ver quem é Maceda É aquela médica que quer me contratar Cara, eu cheguei aqui com o meu super jato muito veloz E agora eu vou poder ouvir todo o plano daquela lacraia Ela deve estar aqui nesse hospital E eu vou acabar com todo o plano maléfico dela Vamos ver o que ela vai falar Agora deixa eu espionar ela aqui Vamos espionar ela aqui Aí, ó Tá falando a minha ali, ó O quê? Tá Eu vou começar a separar os heróis das pessoas humanas E pra começar eu acabei com a aranha A alequina O bebê aranha é o próximo da lista Eu vou ter que trazer ele aqui E acabar com ele Peraí, eu já sei o que eu posso fazer pra acabar com essa bandida Eu vou colocar ração de tubarão no carro dela E eu vou atrair ela pra praia Prontinho Aqui, ração de tubarão Aqui, deixa eu botar essa ração de tubarão em pó Aqui no carro dela Legal E agora eu vou jogar mais uma pitada de ração de tubarão líquida Prontinho Agora eu vou chamar ela pra ir na praia Oi, moça Vamos pra praia Vem me pegar, vem Você, bebê aranha, vem aqui Vai, lacranha Eu quero ver você me perseguir até a praia agora Legal, parece que meu povo está dando certo Quero ver você me pegar, vaca Volta, 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 volta Ah, garoto, eu vou te acabar com o seu carro Toma Tubarãozinhos, tubarãozinhos Sinta o cheiro Ai, meu Deus, ela acabou com o meu carro Agora eu vou fingir que eu estou triste por causa dos meus carros Oxe, o que ela foi fazer lá? Agora que eu derrubei o carro do garoto Vou dar um mergulho Vou falar com meus amigos das internet E vou pegar aquele garoto de jeito Isso, meus amigos tubarão Pega ela, tubarão Pega Socorro Come ela, tubarão Yes Eu consegui vingar o meu papai E essa é mais uma aventura do bebê aranha Até a próxima, galera Tchau Tchau